E aí, amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Camila Gomes, a sua professora de geografia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os agentes endógenos que vão transformar a estrutura do relevo. São eles, as placas tectônicas, os terremotos, os vulcões e os tsunamis. Amores, as placas tectônicas é cada uma das peças que formam a nossa crosta terrestre. Essas placas, elas não são inertes, elas não são paradas, elas vão ter movimento. Esse movimento é chamado de tectonismo. E quem movimenta essas placas? São justamente as células de convecção da astenosfera. A astenosfera, ou manto, ele tem uma textura pastosa, que é justamente um magma, que através de células de circulação pela alta temperatura, vão movimentando as placas tectônicas. As placas tectônicas possuem três movimentos. Movimento convergente, movimento divergente e movimento o quê? Transformante. Amores, os movimentos convergentes são aqueles onde uma placa tectônica vai chocar-se em relação à outra. Nesse tipo de movimento, eu tenho a formação, por exemplo, das montanhas, dos vulcões, dos tsunamis, dos terremotos. Já no movimento divergente, é quando uma placa tectônica desloca-se em direção oposta à outra. É muito comum esse movimento existir, por exemplo, no assoalho marítimo. Aí eu vou ter a formação de dorsais mesoceânicas. O que são as dorsais, amores? Quando duas placas se afastam, ela vai abrir espaço para o magma subir. Esse magma ao subir vai resfriar-se rapidamente, formando uma cadeia rochosa. Mas qual é a diferença de uma dorsal mesoceânica para uma montanha, por exemplo? As montanhas são formadas por movimento o quê? Convergente. Quando as placas se chocam, uma dobra. Então essa dobra é conhecida como orogênese. E aí eu tenho a formação de uma montanha. Já no movimento divergente, eu tenho a separação das placas e o magma ressurgindo. E aí eu tenho essa solidificação. Você vai perceber que a placa não dobrou, ela apenas afastou. É como se criasse uma cicatriz no fundo do oceano. Já os movimentos transformantes ocorrem quando uma placa tectônica desliza paralelamente à outra. Nesse tipo de movimento, eu não tenho nem destruição, nem construção. Mas eu tenho sim feições formadas no meu relevo. Porque essas placas vão deslocando-se. Deu para entender? Amores, muito importante saber que os movimentos de placas é que vão gerar os tsunamis. Quando duas placas tectônicas convergem no fundo do oceano, eu vou ter uma alta movimentação de massa de água. Já experimentou colocar suas duas mãos dentro de uma bacia e bater palmas? Você entende que esse movimento vai gerar energia suficiente para movimentar a água? É o mesmo que acontece no fundo do mar. Quando duas placas oceânicas chocam-se. Outro fator vai ser a criação dos vulcões. Os vulcões vão surgir pelo magmatismo. Existem aí placas tectônicas que vão ser derretidas através das células de convecção, gerando aí os vulcões. Quanto mais ativo é um vulcão, maior vai ser a construção ao seu redor. Lembrando que o magma são minerais em estado de fusão, riquíssimo em nutrientes. E esses solos são de grande fertilidade. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Dê uma clicadinha lá no exercício e treine cada vez mais aqui conosco no Super Ensino. Tchau!